Outro dia, por exemplo, eu tava em casa e eu acho que eu finalmente descobri por que que toda caixa de bombom sempre vem com pelo menos um de coco. É pro de banana não ficar se sentindo sozinho, né? Porque sempre sobra o de banana, né? Alguém que gosta do bombom de banana? Vocês já pensaram em procurar um psiquiatra? Porque aquilo é muito ruim. Eu não sei, eu não sei como que a garota tem coragem de chamar o bombom de banana dela de Caribe. Como é que um negócio tão ruim tem o nome de um lugar tão legal? Se o bombom de banana chamasse Haiti eu entenderia, Caribe não. O bombom de banana é igual cu de bêbado. Não tem dono? Mas por que ninguém quer ser dono daquilo ali? Ou por um acaso você já viu alguém alguma vez falando Tá vendo aquele bêbado caído ali no chão? Tô comendo. Ninguém fala isso. O bombom de banana é como o seu melhor amigo. Ele sempre vai tá lá pra você. Outra coisa que me deixa revoltado é gente que come o bombom e coloca o papel de volta na caixa. Quem tá rindo a gente sabe porque faz isso. Tem uns filha da puta que ainda colocam o papel mais ou menos no formato do bombom. Você abre a caixa, crente que vai ter vários dos que você gosta. Qual que é o único que você encontra? O bombom de banana. Dá vontade de pegar esse bombom de banana e enfiar ele na boca dessas pessoas. Que vai ser muito pior do que nesse outro lugar que vocês pensaram. Entre o papel vazio e o bombom de banana, eu prefiro comer o papel. Outro dia eu deixei o bombom de banana em cima da mesa lá em casa, até as formigas estavam desviando dele. Porque ela sabe, a formiga sabe que se ela chegar no formigueiro com o bombom de banana, ela vai sofrer bullying das outras. Ela tá ligada. Pergunta pra mim o que eu prefiro, pegar sífilis ou bombom de banana? Que isso, cara? Sífilis é uma doença, tá louco? As ideias, gente. Pelo amor de Deus, olha só. Sífilis ou bombom de banana? Que isso, cara? Vê só. Sífilis ou... Ou bombom de banana, né? Tem que ser o bombom inteiro? Inteiro? Inteiro, né? Sífilis ou... Bom, sífilis tem cura, né, gente? Eu vou ficar com a sífilis por enquanto. Eu vou preferir ela por enquanto. Nós vamos criar esse texto durante o show. Nós vamos pegar os temas agora, um pra cada um. E aí, durante o show, enquanto os outros estão apresentando, a gente tá ali criando piadas pra no final apresentar. Pro Bruno Costoli, alguém falou aqui... Furacão é um tema bom, né? Tá na moda aí. Furacão, né? Só quando você tá num furacão, é que você percebe como é que a vida passa voando, né? Queria avisar que eu comecei pela melhor, tá? Lá nos Estados Unidos tem um furacão que ainda nem chegou no máximo dele, mas já destruiu um tanto de coisa, arrancou casa, passou detonando as cidades e tudo. Mas o pior furacão que existe ainda é o Furacão 2000. Sabia que você era o dono, não. Teve uma vez, inclusive, que eu tava nos Estados Unidos e passou um furacão, sacudiu... Era daqueles mais leves, não era tão grave, não. Sacudiu a casa toda. Minha avó, que tinha Parkinson, nem percebeu. Os Estados Unidos, inclusive... Não vou zoar. Os Estados Unidos, inclusive, eles não viam uma tragédia tão terrível assim, desde a Gretchen, no clipe da Katy Perry. Se você for pensar, tudo destruído, casa sem telhado, lixo pra todo lado, escombro pra todo lado. Ou é um furacão, ou é a Vale do Rio Doce e Mariana, né? Pesado, foi a Vale do Rio Doce. A gente sabe de quem ele tá falando. Eu também chamo o Bruno, mas a gente sabe exatamente o que ele tá falando. Não sei por quê. Inclusive, uma coisa que muita gente fica se perguntando, por que que furacão nunca vem pro Brasil? Ele não vem porque sabe que licitação aqui é tudo carta marcada, ele vai perder de qualquer jeito. E pra terminar, por que que furacão sempre tem nome de mulher? Ah, não, na verdade... Calma, gente. É porque com vento só tem mulher. Acharam que você é piada marcada. Falei que ia terminar naquela, mas tem mais uma só. Quando eu era mais novo, tinha um vizinho meu que ele não gostava de cachorro, ele atirava no cachorro de todo mundo. Era um furacão. 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 Era um furacão.